Se mudar de cidade, de estado ou de país, que seja, não é uma tarefa muito fácil, né? A gente sempre se pergunta muito se a gente leva tudo que a gente tem, se a gente vende o que a gente tem. Se tem carro, leva o carro. Quanto custa pra levar um carro? São tantos pensamentos, são tantas perguntas e questionamentos que a gente meio que se perde, não sabe nem por onde começar, né? E junto disso vem todo um medo, uma ansiedade e até uma angústia de você se deparar com algo novo que você não tem a menor ideia de como que vai ser. E pra controlar isso, nossa, é difícil. E foi por isso que eu fiz esse vídeo pensando em você. Assiste até o final. É muito importante pra você o que eu tenho pra dizer. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, a gente vai falar sobre pontos importantíssimos em relação a uma grande mudança. E uma das primeiras coisas que você precisa fazer, antes de tudo, é você listar prioridade. Pega um papel, pega uma caneta, um lápis e escreva tudo o que você pensa que é prioridade pra você. O que você quer encontrar nessa nova cidade ou nesse novo estado, pra onde você estiver indo. O que é relevante ou nem tanto. O que você pode considerar, tá, é de boa você suportar tal coisa. Não, não é uma coisa interessante de você lidar, que você queira lidar. E o que você também pode abrir mão ou não. Por exemplo, eu fiz muito isso quando a gente precisava escolher a localidade. Se você ainda não escolheu, esse é o momento de você ter as suas prioridades. Eu, no meu caso, eu tinha as opções. Eu podia escolher qual lugar eu queria me mudar. E por isso eu fiz a minha lista de prioridade. E uma das minhas prioridades era não ter calor, não sentir calor. Mas eu sabia que um dos lugares que eu precisava ir era um lugar muito quente. E o que eu fiz? Eu simplesmente falei, não, é suportável. Eu consigo lidar com isso. Outra coisa que era muito prioridade nossa, minha também, muito minha, era a segurança do local. Então isso pra mim não era negociável. Pelo menos porque eu tinha a opção, né, de escolher. Mas se eu não tivesse, eu vou te dizer quais seriam os próximos passos se eu não tivesse escolha. É importante também vocês saberem quais são os impactos que você vai encontrar, tanto positivo quanto negativo, no local que você estiver indo. Por exemplo, o impacto na tua relação, no teu relacionamento, na tua vida social, financeira, trabalho, vida profissional, família, saúde, tudo isso você pensa se você vai ter um impacto grande, tanto positivo quanto negativo. Os impactos negativos, por que, né, que eu tô te dizendo isso? Qual é a importância de você perceber quais são os possíveis impactos que você possa ter? Porque quando você entende que pode ter um lado negativo e que vai ter um lado negativo, como qualquer outra coisa na vida, você consegue traçar formas de lidar com isso. Por exemplo, teria um impacto na minha vida financeira? Quais são as minhas possibilidades pra lidar com isso? Há quanto tempo eu vou ter que lidar com esse impacto? Três meses? Quatro meses? É possível fazer uma renda extra? É possível trabalhar com a internet, que vem mais rápido, com venda, que também é mais rápido? Enfim, você consegue pensar em possibilidades pra você sair ali daquele momento mais difícil, mais complicado, que você possa encarar. E isso, gente, eu vou falar mais pra frente, mas isso diminui muito a tua frustração futura. Porque você não tá... Porque você vai já esperar que possa realmente dar algo errado. E se der algo errado, você já tem a solução. E antes de irmos para o próximo passo, que é quando você tem a escolha já do local, que você já sabe pra onde ir, antes disso eu queria dizer que também é importante você colocar prós e contras. Fazer uma lista, se por exemplo, você ainda não escolheu o lugar, você fazer uma lista de prós e contras dessas cidades ou de estados que você está pensando em ir. Então, pra gente, por exemplo, nós tínhamos quatro lugares possíveis de escolher. E a gente foi colocando, né? A gente pesquisou e foi colocando quais eram os lados positivos e negativos desses quatro locais. E a gente fez uma correlação com a nossa lista de prioridade. Então, a gente meio que entendeu quais dessas cidades aqui ou estados seriam... atenderiam mais as nossas expectativas ou as nossas prioridades, né? Pronto, já tem um local certo pra ir. O que que fazer agora? Agora, gente, a primeira coisa, a coisa mais importante é vocês estudarem. Estude tudo sobre a cidade ou o estado. Você precisa entender o que você vai encontrar nesse lugar. Então, você precisa saber sobre lazer, sobre hospitais, sobre escola. Pra quem é pai, mãe... Eu recebo muitas mensagens na minha rede social, justamente de pessoas perguntando, né? Que são pais e mães que perguntam. Então, é algo muito importante também de você pesquisar, né? E, claro, gente, todo custo de vida que vocês vão precisar lidar na cidade. Como mercado, internet, TV... Se você está vindo aqui pra Roraima, Boa Vista, aqui no canal eu tenho vídeos sobre Boa Vista, sobre custo de vida, tudo sobre Roraima, tá? Agora, se você não está vindo pra Roraima, não tem problema algum, porque esse vídeo aqui funciona pra qualquer pessoa que está se mudando, ok? E tudo isso, por quê, gente? Porque isso, como eu falei, diminui a tua expectativa. Porque quando você vai sem saber de nada, sem estudar ou ler minimamente sobre o local, você tem uma expectativa muito alta, ou negativa ou positiva. É ruim os dois lados. Tanto se, por exemplo, lá, você tem uma expectativa muito grande, positivamente, de uma cidade. Só que aí você chega lá e encontra com tanta dificuldade, ou você encontra tantas coisas que você não tinha pensado antes, que acaba que você fica tão, tão desmotivada e tão frustrada, que você não consegue se abrir pra cidade. A mesma coisa se você vai com uma expectativa muito, muito negativa. E aí você chega na cidade já com esse olhar negativo, procurando as coisas negativas, e também não se abre pra você realmente se desfrutar daquilo que a cidade tem pra oferecer. Então, por isso é importante você equilibrar essa tua expectativa com a realidade. E isso vai te ajudar muito na tua adaptação, de você realmente apreciar e saber ter uma visão crítica realista e não uma visão crítica deturpada. Então, isso acaba te atrapalhando e atrapalhando toda a tua família que tá junto com você também. Ou, se você tá sozinha, ainda você também precisa dessa carga, dessa energia positiva pra você se manter no lugar e morar pelo tempo que você determinou. Uma outra dúvida que sempre perguntam, ou que sempre eu escuto dizer, tanto nos comentários aqui dos vídeos, quanto também me mandam mensagem. Se leva tudo, se não leva, vai vender ou não vai vender? Porque se traz o carro ou não traz, se for o teu caso, quanto que custa? Isso é muito relativo, gente. Isso vai de cada um. A gente não era casado, a gente não tinha tanta coisa assim, mas a gente fez chá de panela e tinha, tipo, muitas caixas pra trazer. Muitas coisas pequenas também. Então, como a gente tinha carro, a gente conseguiu trazer pra cá. Tem um vídeo explicando como a gente trouxe o nosso carro pra Roraima e que também vai servir pra você que tá indo pra qualquer outro lugar. E esse vídeo é muito explicativo. Vou deixar ele no final desse vídeo pra vocês clicarem, tá? Mas a gente trouxe tudo que a gente tinha dentro do carro. Agora, se você tem uma casa, se você tem seus móveis, você não quer se desfazer, vale muito você entrar em contato com transportadoras, com despachante, porque talvez você queira mandar por despacho, né? Por meio aéreo, por correio. E assim, é caro. É muito caro. Então, às vezes, pode ser mais vantagem você vender tudo que você tem e comprar novamente, porque aí você arrecada um dinheiro legal e quando você chegar no local que você vai morar, você compra novamente. Gente, é legal e interessante que você pesquise também as lojas que tem no novo local que você vai morar. Eu não pesquisei, fiquei um pouco perdida no início, mas logo a gente se encontrou ali, porque também como é uma cidade pequena, não tinha como a gente não entender ali o funcionamento das coisas e se perder nas lojas. E pensando sobre isso, né, trazendo um pouco pra minha realidade, no dia que eu sair de Roraima, eu provavelmente vou vender tudo que a gente tem, até porque muitas das coisas foram feitas sob medida. Então, a gente provavelmente vai vender, vai arrecadar um dinheiro e a gente compra no lugar que a gente for. Agora que você já sabe o lugar que você vai, você já pesquisou, estudou bastante sobre o lugar, você já sabe se vai levar ou não coisas, né, se você vai vender tudo ou não, você vai buscar as suas casas e apartamentos ou sei lá o que você vai querer morar, onde você vai querer morar. Então, é importante você buscar, ainda no seu estado de origem, né, onde você está, você já começar essa busca pra você não chegar num lugar sem saber valor, sem ter noção de como que são as casas, sem pelo menos ter algumas opções pra ver e pra visitar quando você já estiver na cidade. Então, é bom você já pesquisar pela internet. Eu também falo num vídeo sobre como alugar casas em Roraima, que também os passos que eu segui lá podem servir pra você. E pra você procurar casa, apartamento, você tem que entender também qual é o bairro que você quer morar. Qual é o melhor bairro de infraestrutura, de segurança, próximo dos locais de supermercado, hospital, enfim. Então, você precisa também pesquisar sobre os bairros da cidade pra escolher qual você quer morar ou quais você gostaria de ter como opção. Uma dica e uma coisa muito importante que a gente fez e que a gente faria de novo é escolher um lugar próximo de onde eu vou trabalhar. Ou, o Renan no caso, quando a gente já sabe qual é o local que vai se trabalhar. Mas, mesmo não sabendo, a gente pode escolher locais próximos ao centro da cidade, que é onde tem as maiores oportunidades de emprego, né? E eu digo isso porque facilita muito a nossa vida e te dá uma qualidade de vida maior quando você mora próximo de casa, né? Próximo do trabalho. Próximo de casa não, próximo do trabalho. Que te dá essa facilidade e mais comodidade. Pra gente é maravilhoso. E, gente, atente-se pra uma coisa. Quando você se mudar, não se mude, se for possível, não faça essa mudança sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de economia. Porque, se acontece algum imprevisto, você precisa estar preparado. Você precisa ter, pelo menos, um valor investido, um valor separado pra resolver problemas que possam acontecer, né? Então, pense nisso. Não faça essa mudança de uma hora pra outra porque decidiu assim e foi. Não, gente. Toma cuidado com isso. Porque é melhor você ir preparado do que despreparado, né? Ah, outra coisa. Quando vocês forem se mudar um pouco, bem antes, procurem saber como é que estão os contratos de vocês. Se você mora de aluguel, como que está o contrato de aluguel, se você vai pagar multa ou não, pra não pagar multa o que fazer. Contrato de telefone, de internet, TV a cabo. Tudo isso, gente, tem um prazo. E eu quero dizer pra vocês que quanto mais você ler, quanto mais você pesquisar, quanto mais você souber de cada detalhe da cidade, do estado que você está indo, mais rápido vai ser a tua adaptação. Mais fácil vai ser pra você se adaptar. E, claro, gente, como qualquer, eu já falei e repito, como qualquer outro lugar, você vai encontrar coisas muito legais e coisas não tão legais assim. Basta você saber lidar com essas coisas não tão legais pra que você não fique muito triste ou muito chateado ou que atrapalhe esse teu momento. Bom, eu sei que esse vídeo te ajudou. Sei que esse vídeo foi importante pra você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque você vai encontrar muitos vídeos parecidos com esse e muitos outros legais, divertidos e importantes que eu trago pra esse canal. Obrigada por vocês estarem aqui comigo até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau!